Se meus joelhos não, eu esse é mais Diante de um bom motivo, que me traga fé, que me traga fé Se por algum segundo eu observar, e só observar a esquinazol A esquinazol, a esquinazol, a esquinazol Ainda assim, estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar, menos faminto, que curioso Meu cabelo enrolado, pois quero imitar Eles estão paratinados, também querem enrolar Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso Mas a verdade é que vocês, e todo brasileiro, tem sangue criou Vem cabelo duro Meus olhos coloridos Meu cabelo enrolado, mas como eu não tenho ninguém Eu levarei da silenção Eu só quero um louvor Meu cabelo enrolado, mas como eu não tenho ninguém Meu cabelo enrolado, mas como eu não tenho ninguém Meu cabelo enrolado, mas como eu não tenho ninguém Eu só quero imitar Vambora, pois já está na hora Olha que o galo cantou O sol vai raiar E você não parou de sambar